Do Chico Lima no Lidolfo Monteiro, ponto de encontro afetivo dos terezinenses, vamos a outro, que é o mercado central, também em reforma que não é concluída. Quem está lá? A repórter que não para, Gorete Santos, mais uma vez ao vivo. É, Amadeus, os permissionários reclamam da demora no andamento dessa obra, iniciada em agosto de 2013. Enquanto isso, muitos reclamam que estariam amargando prejuízos de até 80%. Quem veio conferir hoje pela manhã foi a repórter Indira Gomes. Ratoeira, cabresto de chinela de borracha, lamparina, tem coisa que a gente só encontra no mercado. O Rupemba, rede de fibra de carnaúba, rede de tucum, o artesanato mais rico e variado do país. Isso tem gente que nem encontra no mercado. Desde que a reforma começou, há mais de dois anos, o artesanato foi transferido para o piso superior. Quem encara as escadas se depara com o pessoal trabalhando nos degraus. E quem precisa do elevador desiste logo, só serve como depósito. Com a dificuldade de acesso, é prejuízo certo. A nossa venda diminuiu o quê? 80%. Não é nem 50%, é 80%. Em primeiro lugar, quando a gente veio aqui para cima, a gente veio e eles disseram para a gente ir no máximo, estourando um ano, né? 12 meses. Já vamos fazer aniversário de dois anos agora, dia 7 de outubro, a gente faz dois anos que está aqui em cima. A falta de espaço prejudicou os feirantes que vieram e mais ainda os que nem conseguiram lugar. Dos 36 permissionários que produzem e vendem artesanato, 10 ficaram de fora e não tem previsão para voltar ao trabalho. Às vezes tem dois funcionários, três funcionários trabalhando, às vezes não tem nenhum. E aí a gente não sabe quando é que vai terminar. São 864 permissionários. Os comerciantes das carnes, frutas e verduras foram se adaptando. Os que vendem confecções na área externa estão limitados a boxes minúsculos. O único consolo é que eles veem o mercado mudando aos poucos. O ritmo é lento, mas para um prédio de 160 anos, a demora é o menor dos problemas. A obra, avaliada em 3 milhões de reais, é custeada pela Prefeitura e pelo Ministério do Turismo. E faz parte do projeto de revitalização do centro histórico da cidade. Como tal, é preciso dar cara nova, mantendo as feições antigas. É quase uma plástica, que tira as imperfeições da idade sem alterar muito a imagem original. Teto novo, uma segunda laje, reforço nos arcos que são a característica do projeto. A prioridade é ter um lugar lindo, limpo, atraente e de muita circulação de clientes e turistas. A dificuldade agora é saber quando. Esse pessoal já mudamos para cima, para superior. 26 boxes, setor de artesanato, já mudamos também o setor de loja. Então, quando está fazendo reforma? Tem alguma previsão já da conclusão da obra? Não, aí eu não posso lhe formar, não. Enquanto essa finalização não chega, esse prazo também, o que se vê por aqui é muita frustração de comerciantes e de clientes também, Amadeu. De acordo com o superintendente executivo da SDU Centro-Norte, já foram concluídos aproximadamente 40% dessa obra, orçada em 2 milhões e 800 mil reais. Desse valor, 975 mil seriam repassados pelo governo federal. O superintendente atribui essa morosidade no andamento da obra ao atraso desses repasses realizados pelo governo federal. Até o momento, teria repassado aproximadamente um terço desse total. O último repasse teria ocorrido em janeiro deste ano, no valor de apenas 50 mil reais. Eu vou pedir a Denilto, ver se ele consegue mostrar aqui um pouquinho do local onde está sendo reformado. Fecharam a porta pra gente, Amadeu. Mas a gente vai tentar mostrar um pouco. Os operários voltaram ao trabalho há pouco tempo, estavam no horário de almoço, estão retomando aí. Mas são poucos operários, como a gente observa. E o superintendente também disse que, diante dessa morosidade, infelizmente, não dá pra avaliar, pra definir um prazo para o fim da obra, Amadeu. E olha que essa é só a primeira etapa da obra de reforma e ampliação do mercado central. Tá aí, Gorete. Obrigado, Gorete. Tá demorando também essa aí, mais uma obra demorada, a recuperação do mercado. Central de Terezinha, que também é uma das primeiras edificações da cidade de Terezinha. É um local, repito, afetivo pra muita gente. E pra tantos que ainda frequentam as dependências do velho mercado central, que precisa, assim, passou do tempo de ser renovado, recuperado, refeito, mas com um pouco mais de agilidade, não é? É.